Olá! Eu sou o meu... Bruno! Vamos falar de péssimos funcionários hoje. Ih, Alex. Que isso? Não é mais Alex, é Jorge agora. É Jorge? É Jorge. Ah, revelado. A gente descobriu que o nome dele é Jorge Alexanderson. Ale... É Jorge Alexandro, é isso mesmo. Jorge Alexandro, meu pai eterno. Tá vendo? Você não sabia disso, você não tá vendo todos os vídeos do canal, você tem que ver todos. Sai vídeo todos os dias, 10 da manhã e 6 da tarde. Veja todos, porque aí sua vida vai ficar feliz, tá bom? Vamos começar, vamos ver os piores funcionários que existem na face desta terra. Tá? Vamos dar risada dessas pessoas e também ficar um pouco preocupado. Porque nós podemos encontrar um cara desse no nosso dia a dia. Por exemplo, você pode um dia ir num restaurante pedir aqueles tacos, tá ligado? Aquele negócio de mexicano. Roupa. De quê? Roupa. Que roupa? Taco é roupa? Ah, calça, taco. Ó... Ainda fez publicidade gratuita aqui, meu Deus do céu! É o taco mexicano, tu pode pedir e o funcionário tá fazendo isso aqui, ó. Parece eu cozinhando. Que isso, cara? Por que que você faria isso cozinhando, cara? Ué, cara, pra poder limpar a poeira do taco. Tu é um gato? Eu tenho que provar. Eu sou um gatão. É. Não sei porque que eu perguntei. O cara tá lambendo e tirando foto ainda. Tipo, o quão burro você tem que ser pra querer trollar as pessoas e tirar uma foto que vai fazer você perder teu emprego, cara. Mas pelo amor de Deus! Vocês sabem que assim, muito provavelmente... Sério, muito provavelmente... Foca em mim, foca em mim. Tu sabe que tu já bebeu e comeu umas cuspidas, né? Você sabe disso, né? Aquele garçom que você tratou um pouco mais rude. Aquele... Aquela pessoa que entregou tua comida em qualquer lugar que você não foi o melhor cliente. Ele pode ter da... O que não mata, engorda, não é isso que dizem? Então assim, qual que é o problema? Se você não sabe que você tá comendo uma catarrão, não tem problema. O problema é saber. O Alex já trabalhou em fast food. Só digo isso. Tu já trabalhou em fast food? Qual? Não fala. Não fala, tá. Tá, a gente censurou. Tu fez alguma sacanagem com o sanduíche? Mentira, cara. É sempre a história do amigo meu. O que que teu amigo fez, Ninguém Liga? Então, teve uma cliente lá que tava reclamando que o queijo não tava derretido. O queijo não tava derretido, não tá derretido, não tá derretido. E aí? Aí, ele foi derreter, devolveu, a moça reclamou do molho. Ih. Aí, reclamou do alface também. Ei! Terceira vez. Aí, na terceira, ele foi lá, puxou aquela catarrada do coração... Hum. E jogou no molho, misturou. Aham. Botou na chapa e devolveu pra cliente. E aí, ela não reclamou. Não reclamou. Ah, então era isso que tava faltando. Era isso que ela queria, entendeu? Tava faltando detalhe no... Ah, pô. Tava faltando liga. É. Ah, que nojo. Eu não quero mais comer pra resto da vida. Só vou comer comida feita na minha casa a partir de hoje. Não é minha. Não. Tu já comeu? Eu comi, esses dias eu fui lá na casa do Bruno. Ele que fez? Fez, pô. Ele fez omelete. Fiz amelete. É. Fiz arrozinho bonitinho. Ah, não tava ruim, não. Tava legal. Próximo! Igor, fui demitida. Como assim? Foi demitida no primeiro dia de caixa? Sim. Mas por quê? Bati numa criança que jogou o tic tac em cima do meu caixa. Você não fez isso. Vem me buscar na delegacia. Por que a pessoa não tem a menor condição de viver em sociedade, né? É o primeiro dia da mulher no presunique. Porque você tem a cara de presunique, não sei por quê. Mundial, né? Guanabara, tem uma cara disso. Aí chega lá, a criança pega um tic tac, taca no caixa. Ela agride a criança. Como é que você agride uma criança? O quão peste essa criança tem que ser ou o quão peste você é pra você chegar a esse ponto. E aí, é enviada pra delegacia. Você sabe que isso não foi no Brasil, né? Não foi. No Brasil, bater em criança não vai pra delegacia nunca. Não importa em qual que é. Só se você bater nos filhos do Luciano Huck. Aí vai dar ruim. Se você bater numa criança famosa, você tá ferrado. Agora, nos outros, não vai dar nada. Aqui, segurança mata a pessoa dentro do mercado e não dá nada pra segurança, praticamente. É, mas se você bater no filho de alguém invocado, dá ruim. A mãe parte pra cima, não a minha. Ah, se alguém batesse em mim e minha mãe tivesse perto, eu achei que ela arrancava a cabeça da pessoa com a unha. Tu não lembra daquele segurança que matou o cachorro apaulado? Pois é, do seu nada também, né? Matou um cachorro apaulado e tá lá de boaça. É isso. A minha mãe ia ajudar o cara. Ai, Bruno... Bruno, a... O Bruno, a gente chega no limite de tipo, o assunto já tá sensível, já tá duro de ouvir. Aí o Bruno chega e caga, esfrega. Cocô em tudo. Amor de Deus. Próximo! Ó, o funcionário que fez isso aí. Foi o Jorge. Foi. Foi tu, ô Jorge. Jorge Niquelica Alexanderson. Com certeza foi tu. Olha só pro... Onde o cara botou o queijo, entregou o sanduíche, velho! O cara não percebeu em nenhum momento! Como é que pode? Você fazia sanduíche também? Fazia. Tu montava o sanduíche? A gente tem que ficar revezando, não pode ficar só cada um no aspecto... Ah, isso é maneiro, tipo, é tipo revezamento Olimpíada, né? Tipo, passa o bastão pro outro, vai lá, faz. Acho legal, isso dá a sensação de equipe. Da antiguidade. Qual foi a pior coisa que eu já fiz na tua empresa, Felipe? Ah, Bruno, sei lá, Bruno. Chegar fedendo pra caceta. Agora, né? Antigamente. Ah tá, antigamente era terrível, a gente tinha que conversar com o Bruno, não dá. Agora, não sei, Bruno, não sei. Me incomodar. Me irritar. Tacar coisa em mim. Que que é isso que você tacou em mim, Bruno? É um bichinho de estresse. Ah, é um bichinho anti-estresse, você aperta e ele... É divertido. Uau. É divertido. Uau, que inovador. Estou tão desestressado. É um brinquedo, na verdade. É um brinquedo? Estou muito entretido, divertido. Eu devia tu conseguir estourar ele. Por que que eu queria fazer, por que que eu iria querer fazer isso? Pra dar vídeo pra membros? Não, Bruno, eu tô de boaça. Acertei uma bolada na cara do Bruno no vídeo do canal Win, mano. Aí. Aí. Um pau na cara, foi a vingança, porque ele fez isso comigo, tem um ano e meio atrás. Ele acertou uma bolada na minha fuça. Aí foi a minha vingança, lá no canal Win. Vou deixar o link pra vocês assistirem aqui na descrição. Eu não sei o que... Vai lá e assiste o canal Win, se inscreve lá. Escorreu lágrima. Ele chorou com a porrada na cara. Ai. Ele chorou, mas eu também chorei quando ele me acertou da outra vez. Então, vamo lá. Próximo! Atendimento exclusivo para linguiças. Bruno! Que? Prioridade aí, ó. O que que eu faço com as piadas do Bruno, cara? O que que eu faço com as piadas do Bruno? Atendimento exclusivo para linguiça, ele faz isso. Desculpa. 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 Isso é um absurdo. Coitado. Eu fiquei muito imaginando a fila de linguiças para ser atendidas, cara. Como é que pode, né? Agora, o que que seria isso? É para quem quer comprar linguiça? Deve ser só para quem quer comprar. Professor Girafales. Oh. É. Professor linguiça. Deve ser só para quem quer comprar. É, faz sentido. Já se inscreveu no canal? Clique em inscreva-se. Confere se o YouTube não tirou a tua inscrição. Aqui embaixo. Inscreva-se. Clica, tá? Então, vamo lá. Ó. O que diabos? O que que aconteceu aqui, velho? Meu Deus. Será que era o primeiro dia do cara? E ele não sabia qual era a profissão exatamente. Ele viu um monte de gente apontando os negócios. Ele falou, peraí, o que que eu tenho aqui? Pronto. E apontou um controle remoto para o cara. Será que ele tava tentando dar mute no cara? É tipo a Samanta, né? Usando a capinha da câmera como microfone. Eu não sei do que você tá falando. Jornal, Jornal. Ah, no Jornal, Jornal. Conteúdo exclusivo para membros. Ela usa a capinha do telefone como microfone. Se você não é membro da NetoLab, você não sabe do que eu tô falando. Falou tudo errado. Meu Deus, tu nem assiste vídeos próprios. A capinha da câmera. Eu sei, a capinha da câmera. É, eu falei errado. Vocês são chatos também. Eu, hein. A gente só tá ajudando no desenvolvimento do seu texto. Tá bom, obrigado. Ah? Aí, vocês souberam que o Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, provavelmente aí vai ser indicado para ser embaixador nos Estados Unidos, né? É, ele deve ser indicado. Aí, parece que ele já tá treinando já, ele tá até trabalhando já lá na Embaixada, né, brasileira nos Estados Unidos. Aí, ele montou um buffet lá e... e aí, ele montou e botou, né, em português e em inglês, os alimentos. Aí, ele botou, ó. Pera. Wait. Explica que é piada. O Alex tá assim, ó. Gente, porque wait é espera, em inglês, né? Esperar. Aguardar. Então, ele leu. Pera. Pera. Wait. Entendeu? Pera. Wait. E é realmente trágico que a gente vai ter aí esse rapaz como embaixador do Brasil. É tão bizarro que 70% da população brasileira tá contra ele ser embaixador. 70%. Ou seja, os próprios bolsominion são contra o cara ser embaixador. Próxima! Ah, sabe quando você vai numa fila de cartório ou numa fila de coisa burocrática e demora horrores pra pessoa te atender? E você não entende porque que tá demorando tanto por isso. Caraca, velho. Olha. Olha a cara das senhoras querendo ser... Meu Deus. Ser atendidas na fila do INSS e a mulher tá jogando paciência. Não tá nem jogando um Fortnite. Não é uma coisa mais, assim, maneira, um Counter Strike. Não, tá jogando paciência. Ah, pra ser irônico. Eu nem sei... Ah, é pra ser irônico. Paciência, né? Eu nem sei se ainda tem paciência no Windows. Ainda vem campo minado? Vem mesmo? Abre aí. É mesmo, né? Não é possível. Ainda funciona assim, ó. Arquivo... Caraca, mano. Eu não sei mais mexer no Windows. Aonde que é? Arquivos, jogos... Ah, não vi um vídeo de dicas de computador. É. Eu não vi meu próprio vídeo. Pois é. Eu acho que não tem não, gente. Tem sim, cara. É Spotify. Spotify, Bruno? Vou jogar paciência no Spotify? Se você não assina o prêmio, tem que ter paciência mesmo. Ué, mas não é, cara. Porque senão fica vendo os anúncios. Tá bom. Próximo! Piores funcionários da Terra. O cara que fez essa vaga pra deficiente. Ué. Não tem ângulo nenhum pra você conseguir falar alguma coisa sobre isso. Por onde o cara vai entrar? Não dá. Só se for uma cadeira de rodas com uma roda. Pode ser um campo de mini-golf. Pode ser deficiente. O cara ficar jogando golfe ali dentro. Isso. É, faz todo sentido sim, Bruno. Agora eu fiquei imaginando uma cadeira de rodas com uma roda. Vum. Vum. Deve ser divertido. Vum. Vum. Jornal. Americano. Hong Kong. O que que tá errado na imagem, Alex? Gigante. Hornet. Hornet deve ser morto. Mato. Não, tá escrito. E aí, que mais? Hong Kong. China é... Não, quero saber o que que tá errado. Tá, Hong Kong é no Japão. E ele tá falando da China. É? Será que é isso? Não sei. Não faz isso, gente. Isso é o bullying. O que tá errado na imagem, ô Jorge, é que... Hong Kong é no Japão. Mas ali tá dizendo que é China. É isso? É. Tem mais nada errado na imagem. Eu não sei, gente. Eu não sei inglês. Não, Hong Kong é no Japão. Hornets é moto. Hornets é moto. Não tem nada errado... Nada errado na imagem. Hong Kong é no Japão. E na imagem? Tem alguma coisa errada na imagem? Sem ser nos textos. Não sei. Não. Nada errado na imagem. Fala aí. Por quê? Vocês tão rindo por quê? Tem nada errado. Para de rir. Ô, ninguém liga. Hong Kong fica em São Paulo? Ah, agora que eu vi. Não, porque fica no Japão. Segu... Ou seja, na liberdade. Agora que eu vi, gente. Pô, ninguém liga. Tá no mapão do Brasil ali, ninguém liga. Pelo amor de Deus, ninguém liga. Como é que tu me fala que Hong Kong é no Japão? Como é que é no Japão? Os caras fazendo mó revolução contra a ditadura chinesa nesse momento. Pô, porradaria. Polícia matando o guerreiro geral e tu me fala que é no Japão? Pelo amor de Deus. Alguém tem que botar esse menino na escola? A gente vai estudar aqui, né, Bruno? Pô. Né, Bruno? Eu sabia que ficava na China. Eu sabia. Assim não dá. Esse aqui foi maravilhoso, gente. Isso foi uma advertência formal do estagiário da Prefeitura Municipal de Laranjal, que escreveu... Fica registrada uma advertência ao estagiário do departamento da Secretaria de Finanças, Joelso ou alguma coisa. Que no dia 17 de março de 2006, utilizou-se do ramal telefônico da Secretaria de Finanças. E efetuou uma ligação internacional para os Estados Unidos, a fim de falar com a cantora Britney Spears. Acarretando um custo de 79 reais e 23 centavos, referente à chamada... O cara ligou com o telefone da Secretaria, com o dinheiro público, pra tentar falar com a Britney. O que ele achou que ia fazer? É, por favor, aqui é... Here is da Secretaria. Do... Department... Do Finanças. Isso. Eduardo Bolsonaro. Quero speak com Britney Spears. Ele achou que alguém ia atender e a Britney ia atender e falar... Oi! Tudo bom? Como é que você tá? Beleza? O Brasil tá bem? O que ele achou que ia acontecer, esse idiota? Pode ser realmente o Eduardo Bolsonaro, que é de Laranjal, né? Laranjal, Eduardo Bolsonaro. Caraca, boa piada essa aí, hein. Laranjal. Gostei. 2006, aquela carta ali. 2006. Na época a Britney Spears ainda era... Ainda era normal? Ainda era conhecida. Hoje conhecida é Bruno Corrêa. Caraca, cara, não foi nesse sentido. Na época era um fenômeno! Como é que tu me fala que a Britney Spears não é mais conhecida? Ela é, mas na época era um fenômeno. Pô! Cê escuta hoje a Britney Spears? Kiss me baby one more time! Escuta sim. Hey! Tudo bem? Tudo. É de onde? Como você conseguiu meu WhatsApp? Então, eu te atendi na Sky ontem e aí peguei seu número, risos. Vá merda! Com esse a gente termina. Se inscreve no canal, deixa seu like e garanta o seu O Mundo Segundo Felipe Neto. O link tá aqui embaixo na descrição pra você comprar. Vai lá assistir outro vídeo, bora. Vai lá fazer maratona, assiste um vídeo atrás do outro. E não esquece. Pensa, se você tem que dormir oito horas por dia, um terço da sua vida você passa dormindo. Se você vive 60 anos, você viveu 20 anos dormindo. Isso não tem o menor cabimento. Tchau!